O Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Você perde tempo, pois quando eu rimo que proviso Mano sabe que isso é questão de sentimento Tenho percepção, sem a decepção Por isso que a morte, ela te consome Minha espiritualidade é minha maior qualidade E hoje Chico sai sem pra falar contigo Escreve o teu nome Hip hop é como um jogo Você é um moleque povo, então não vem viciar camisa Eu tô dominando esse jogo todo Eu sei que contra mim é que você não se agiliza E quando você tá rimando, você tá moscando Por isso que o talento você nunca prioriza Como você tá falando, o pior como é brigadeiro Se é que eu sou verdadeiro, o hip hop que é minha brisa Irmão, isso é cristalha e improvisação Ô Jão, na minha frente você é um cusão Você está aqui no caldeirão Depois da derrota, o brisadeiro é o primeiro passo da sua superação Aê, o beat vai bater quando eu bater O beat vai dropar quando eu dropar Então você vai ter que me entender Que quando eu tô construindo um ataque é difícil sem revidar Irmão, você tá entendendo toda a verdade? Cusão, por isso que eu tô nessa cidade É não, que eu falo que nessa comunidade Droga, não tem a ver com espiritualidade Eita porra Foco na votação, certo quebrada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vinicius Zene Diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Barreto Barreto a zero e tudo que vai Volta Agora é bate e volta, a gente vai falar palavras pra vocês Alguém tem água aí pra mostrar os seus MC, família? Vai apagar a tela, sobe ela É isso, certo? Conexão Primeira palavra é conexão, certo? Bate e volta Se você ama o hip-hop e joga as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ama essa cultura, grita pra fortalecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? VOU, 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 VOU VOU, VOU VOU, VOU, VOU VOU, VOU VOU, VOU, VOU Você acha que não tinha conexão Até veio a barriga o apetite? Você acha que não tinha conexão Até veio o Corinthians e o Tic? Você acha que não tinha conexão, né? Mas aqui eu tô no apetite Você nunca conheceu a conexão Até veio o Barretinho e rimar esse beat Mas quando você vai em silencio parece que vai mais sentido a entonação, só que quando você Vinicius e ZN rimando com o reto é uma conexão, cheque a cadeira amigo não tem mais a decepção porque eu sou freestyle, sento na cadeira e deixo o Barreto sentado no chão Sabe aqui você foi feliz, deixa eu sentar no chão que é onde eu me conecto com a minha raiz, sabe por que? Que é que eu tô nessa trilha, a sua estrela não brilha a palavra que eles falam, mano, é sanguínea, olha o caldeirão e conheça a minha família eu conheço outra família, mano, você na favela, o meu tema é tabuada por isso que eu faço a conta e na conta certa eu também faço parte dela você não percebeu, você não entendeu, é por isso, mano, que eu tenho a trajetória a tabuada, se eu ganhar o primeiro, eu vou ganhar o segundo se eu ganhar o terceiro, é você que vai pra conta você sabe, tô no circuito, mano, tô nesse intuito sua palavra é tabuada, minha palavra é professora, eu tô te ensinando que você sabe muito rima improvisada, você vai morrer na minha quebrada claro que você tá ganhando aqui nessa prova, porque você trouxe o lápis com tabuada só que minha rima não tem conta, hoje você é tonta, o problema na verdade minha arte é o meu problema, porque ensinar pra professora é o teorema você falou que você era professora, dá pra perceber que tua arte não reprova só que eu sou o freestyle desde aluno, e é improvisando o que eu faço nessa prova só que na minha frente agora você toma um pau você até atravessou vencerou, 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 vencerou baldeirão, caramba aí, aí aí, aí, aí segue o normal umas quatro vezes de cada, certo? solta o beat, solta o beat levanta a mão aí, Guarulhos só quem ama essa cultura quem eu amo, pode deixar baixado, sem problema aí, vem assim, vem assim, ó avisa que nós chegou Bota a água no feijão Guarulhos é o caldeirão A vida que magica, só botar água no feijão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Vai morrer menino, aqui eu te termino Agora não tem palavras, palavras no jogo eu que determino Eu que to botando as peças, eu que to botando as regras Eu que boto essa conversa, se você não rima a parte eu te quebro Você falou que me quebra, mas não foi despensa, por isso é sagaz Você quis colocar muito, mas colocou pouco, então espero que você faça mais Mano, tua rima, ela não tem conexão, cê ditas rega Eu desenvolvo, só que é a rua, o povo que manda A voz de Deus também é a voz do povo Essa eu não concordo e eu vou refutar Se a batalha é argumentação, quero ver o que você vai falar Sabe por que? Que eu vou te mostrando que agora eu mostro em minha luz A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo que mata o Jesus Dá pra entender que tua rimela não faz sentido Meu mano, a voz é que cabe Porque a voz que mata Jesus Também esperou acontecer um milagre E eu tenho que ganhar hoje Porque eu não espero pro terceiro dia Você não espera o terceiro dia, mas esperou pelo terceiro round Sabe por que? Que eu vou te mostrando que você fez O que aconteceu no acontecimento? Você esperou milagre? Até ver o dia do meu nascimento Amigo, desculpa na continuação Eu esperei até o terceiro round Porque no terceiro é ressurreição Desculpa, você falou de cruz Amigo, tua rima não cabe Você falou de cruz Vem o teu nascimento Depois disso eu não acredite milagre Ah, não, você pensa que cê rima Mas sua rima que não veio cedo Sabe por que? Que agora vai perder pro Barreto Você não acreditou em milagre Eu voei alto igualzinho um cássaro Claro que não acredito em milagre Porque cê fumou a pedra do Lázaro Dá pra perceber que eu sou contente Me chamando de nóia ou não Eu vou fazer a pedra sair da minha frente Quando você rima cê me encaixa Essa pedra é em mim, nunca presta Porque eu sou da vituas gigante A pedra eu não fumo, ela vai na tua frente Ah, cê! Favo! Favo! É nóis gols! Diferentemente! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Vinicius ZN!